Era prevista uma segunda fase, alguns meses depois, que era precisamente a fase da difusão dos filmes. Então foi por isso que nós pedimos de poder fazer cópias. E então foi recusado, não foi autorizado. Então, o Jean-Rouche teve a ideia seguinte. Bom, então vamos fazer, para a próxima viagem, vamos trazer uma copiadora, um sistema para poder fazer cópias. E esse sistema era uma coisa muito simples, mas muito artesanal. Era um projetor super 8, modificado, porque era um projetor sincronizado com uma câmera. E então a gente botava o filme no projetor e, no mesmo tempo, uma casseta virgem na câmera, arrancava, quando a gente arrancava o projetor, a câmera ia filmar a imagem no ecrã. Pequena, mais pequena. Um telecine. Era um telecine artesanal. Era um telecine, um telecinema artesanal. E então foi eu que tratava disso na segunda viagem, no princípio de 1979. Eu trouxe essa copiadora e ensinava ao Langue, eu me lembro, era o Langue, que aprendeu, Sébastien Langue, e ele aprendeu a manejar o telecinema. Tchau. Tchau.